A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aprovando proposição do deputado Joares Ponticelli, parabenizou o Jornal Diário do Sul pela história de sucesso. Os 20 anos de atividade do jornal foram lembrados pelo parlamentar, ao destacar que o Diário do Sul é sinônimo de jornalismo de qualidade e reúne uma equipe de jornalistas e colunistas altamente gabaritados. É o jornal que ao longo dos últimos anos tem contado dia a dia a história de Tubarão e região. E procurarão se instalar em Tubarão? A primeira edição do Diário do Sul circulou no dia 23 de março de 1994. Nascia ali o primeiro diário da região da Murel, que tem Tubarão, a segunda maior cidade do sul do estado, como polo gerador de progresso e desenvolvimento. Eu quero cumprimentar, em nome do Tomás e do Lúcio Flávia, todos aqueles que fizeram e fazem do Diário do Sul um importante veículo de comunicação de Tubarão, da Murel, do sul e de Santa Catarina. Eu particularmente conheço essa história desde o início. A minha história e a história do jornal Diário do Sul se confundem, porque ela marca exatamente o tempo em que iniciei a minha trajetória política também. Eu me recordo que a primeira notícia que tive publicada sobre a minha ação, na época profissional ainda, foi exatamente no antecessor do Diário do Sul, com a mesma equipe de diretores, com profissionais extremamente competentes, que passaram e que continuam fazendo do Diário do Sul esse importante jornal, que pauta as causas da nossa região, que questiona, que sugere, que critica, que cobra, que constrói, que nos ajuda a fazer da nossa cidade, da nossa região, uma região pujante. Parabéns a todos que participam da construção desse importante veículo, imparcial, comprometido com o desenvolvimento do grande sul de Santa Catarina. Parabéns a todos que participam da nossa região,